Olá galerinha de YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha bicicleta Tirei a rodinha dela E hoje eu vou tentar andar nela Se você já é ciclista, já deixa o seu like Vem comigo Gente, eu não estou andando não, tá? Bom, o primeiro passo é você vir com os pés no chão, vem Só equilibrando Gente, é difícil colocar o pé aqui Só equilibrando, entendeu? Pra você sentir Ele entrar frente É, vem só equilibrando Pra você se acostumando com ela sem rodinha Eita Ai gente, está difícil Acho que aquele menino já sabe andar, que ele está feliz É, está feliz Dá mais outra falta pra se acostumar Tá se acostumando? Aham Legal, né? Sim Agora vai tirando os pés do chão aos poucos, entendeu? Eu estava fazendo daquele jeito Bota força, assim, desse mesmo jeito que você está Vai, anda Assim? Não, vai andando Aí tenta se equilibrar, tira os pés do chão Vai tirando Vai, gente Vai, tira os pés Ai, que sete Entendeu? Uhum Vai Vou botar uma focinha Pra você ir Aham Aí você vai tirando os pés do chão Uhum Isso Aí, ó Entendeu? Como é? Vai Vai Vai, mais desce mais Vai Vai Faz a volta Olha o cheiro Tá forte, né? Aham Vai Vai Vá Vai 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 Tá lá em cima, tá lá em cima. Suva. Faz a volta agora. Agora, tenta isso. Tenta tirando os pés aos poucos. Vai, tira os pés. Bota o pé pra frente. Levanta mesmo os pés. Tenta se equilibrar. Ai, tô amando de que... É a partir do equilíbrio, vai. Vai. Tira os pés. Tira os pés do chão. Tô tirando. Tô tirando. Isso. Vai. Isso. Tenta ir até lá embaixo agora sem os pés. Sem colocar os pés. Sem colocar os pés? É. Sem colocar os pés no chão. Tenta se equilibrar. Vai. Equilibra. Equilibra, Miguel. Tá vendo? Vamos tomar uma volta. Tá cansada já? Tô. Ai, gente. Tenta se torteja. Vamos. Mais uma volta. Sem pés? Não. Isso. Tira o pé. Que vai equilibrando aqui. Depois eu vou ali soltado, certo? Uhum. Faz uma volta. Ai. Vai. Isso equilibra. Isso aí, ó. Aê, moleque. Ai, gente. Legal, né? Aham. A sensação de andar sobre duas rodas. Vai. Isso equilibra. Vai, tenta até lá embaixo. Equilibra. Deixa ela aí. Só equilibrando. Aí, ó. Ih, tá acabando. Não, tenta até lá embaixo. Eu seguro. Ai. Tá sendo mais rápido do que eu imaginava, né? É. Entendeu? Uhum. Tá cansada? Tô. Tô muito cansada. Vai. Por que que a gente gravou a uma fantástica, não foi? Se você não tá cansada, imagine eu que tô aqui correndo. Que tô aqui. Vai. Vou dar uma forcinha lá que ela tem até lá embaixo. Isso. Isso, vem. Ai. Vem. Tô falando muito engraçada. É pra tu ir. Vai até lá, com o tanto de pista que faltava ainda. Vai até lá em cima mesmo. Até lá em cima. O quê? Ai. Esse braço. Meu braço. Esse braço tava muito pra cá. Vai. Quero água. Tem água aqui? Aqui? Só se for das árvores. Hã? A gente esqueceu de trazer, né? Foi. Primeiro passo. Traga água. Se você estiver aprendendo a andar de bicicleta. É. Qualquer outra coisa, né, gente? Eu já tô cansado, morrendo. Nossa, ele tá suado, gente. Eu vou te empurrar até ali embaixo. Viu? Uhum. Aí você vai sozinha, vai. Vou dar uma forcinha a mais. Se equilibra. Isso, vem. Aí, ó. Vem, vem. É todo mundo. Aí. Bom, gente. A primeira parte, ela já... Ela quase aprendeu. Vamos dar mais uma volta. Olha, eu segurando você ali. Vai. 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 Vamos dar mais uma volta. Estou segurando. Isso, equilibra. Aqui vai até lá embaixo. Deixa eu ver se tá no último gominho. Ai, que medo. Estou segurando você aqui. Agora tem que ser mais forte, né? Aham. Aqui é pesado, né? É ladrão. Isso. E eu correndo atrás. Isso. Está muito engraçado. Está muito engraçado. Vai forte. Pronto. Mais uma vez. O pé. Ai, gente. Força. Vai. Vai lá em cima. Você? Está bom seguir, né? Vai. Vai lá em cima mesmo, tá? Vira lá em cima. Isso. Na descida, eu vou soltar você. Ai, gente. Só porque eu disse que ia soltar. Caiu. Vai, equilibra. Ai, gente. Vamos nessa? Vamos. Agora você vai se equilibrando, viu? Tá. Solta. É isso aí, moleque. Isso. Caramba, você andou. Andou, tá vendo? Tá feliz. É verdade, sozinha. Vai. Minha mão tá soltando muito. Vamos de novo. Ela tá um pouco vermelha, minha mão. Como ela tá lá em cima, aí você desce. Vai. Isso aí. Eu já estou tão ligado. Bom, vou te soltar, hein? Tá. Isso aí. Vai. Vem comigo. Pode vir, pode vir. Faz a volta. Isso aí, Dani. Eita, moleque. Conseguiu sozinha. É, eu sou capeta. Gosto de tecnologia. Sou muito orgulhosa. Que massa, Dani. Eu vou me amassar da vida. Eu vou andar de bicicleta. E eu metendo a testa no chão. Gente, eu estou muito feliz que hoje aprendi. Estou cansada. Aprendeu, não. Conseguiu se equilibrar. É, eu consegui equilibrar. Falta agora aprender mesmo, né? Os obstáculos, as coisas. Chega batendo. Vai. Não, gente. Vamos na subida. Aí eu vou soltar você novamente, né? Tá. Vai. Força. Até lá em cima. Até lá em cima. Faz a volta. Soltei, viu? Tá. Aê. Isso. Isso. Desce, Dani. Faz a volta. Aê. Ó, já conseguiu. Que massa. Que legal. Isso aí, Nicole. Você ia escorregar na manga? Aham, ia escorregar na manga. Que legal. Você aprendeu. Você ia aprender a dar de bicicleta. Agora, o desafio. Você vai andar sozinha. Vamos até lá em cima. E você vai descer só. Não, vai. Tá. Tá aprendendo. Vai até lá em cima, hein? Uhum. Até lá em cima. Tá na ponta. Tá. Eu vou te soltar lá em cima, sozinha, viu? Tá. Faz a volta agora. Pronto, eu vou te soltar. Tá. Vai. Isso aí. Eu sou só pra lá em cima. Eu sou de você, Nini. Tô muito curiosa. Aprendendo a cada dia. Isso aí, Nini. Uhum. Que massa. Agora, o desafio. Qual? Você vai andar só. Não vou dar força. Desafio, Nini vai tentar andar só. Já que ela conseguiu se equilibrar. É. Isso. Aqui é descendo. Você vai conseguir. Fácil, vai. Tá. Força. Isso. Bota a força. Aí, olha. Quase. Bota a força na perna. Entendeu? Você bota a força na perna. Nessa perna, você bota a força. E nessa aqui, você empurra pra trás. Essa você bota a força. E essa você empurra. Tá certo? Vai. Quase. Isso aí. Agora você vai conseguir. Essa empurra, né? Aham. Tá. Vai pra frente. Não olha pro chão, senão você cai. Isso que liga. Isso aí, ó. Conseguiu. Ela vai ter tentado. Você conseguiu. Vai. Vai. Aí, quando eu mandar parar, para. Eu vejo que eu não tô com medo de cair ali. Uhum. Nossa, a gente tá passando esse quadro aqui, é pesado. Mas, quando ela tá indo rápido, né? Ela fica leve. Vai. Vai. Puxa. Que legal. Ela conseguiu. Equilibra. Uhul. Chega batendo com a mão só. Não, não consigo. Vai. 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 Isso, Lili. Agora vai até lá em cima. Bota força, viu? Tá subindo a ladeira. Força. Isso. Caramba, você conseguiu sair sozinha. A cela tá afogada, né? Uhum. Também, minha filha. É. Dez anos que a bicicleta tava parada. É. Força. Isso. Aê, moleque. Sai na minha cara. É, moleque. Devagar, devagar. Vai devagar. Pedale devagar. Isso, vai. Pedale devagar. Ai. Isso, tá espedelando muito rápido. Pedale mais devagar, menina. Na subida, tem que espedelar rápido. Ah, na subida, só na subida, né? Que tem que ter força. Mas, aqui, ó. Descendo, ó. Você dá uma... Bota no ponto morto. É, no ponto morto. Vai. Vai, vai dar uma subida, viu? Uhum. Caramba, você conseguiu. Não acredito. Momento histórico. Minha aqui, dentro da cidade de Taiki. Isso, vai devagar agora. Tá no ensino, né? Vai dar uma subida devagar. Ah, isso aí. Aí, ó. Cheio da sela. Vamos. Vamos nessa. Cara, você já tá craque, já. Tá subindo sozinho, já. Ai, gente, é muito legal. Você tá craque, já, enfim. O que você tá achando que você tá achando? O que você tá achando que você tá achando? Eu não disse nada. Força. Força na peruca. Tenta ficar o máximo possível agora, sem cair. Certo? Vai, a perna em cima. Isso. Faz a volta. Pedala mais devagar. Isso. Você conseguiu. Ai, gente, eu muito gosto de lixo. Tá feliz? Tô. Tá gostando de lixo, cara, tá bom? Tô. Isso. Tenta aí o máximo, o tempo possível, sem cair. Aê. Não. Você ia barroar na árvore. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que nem eu. Amei. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um beijo e tchau, tchau. Fui. Agora deu fome.